Olá, meus amigos do canal Questiones, tudo bem, gente? Meus amigos, tudo não passou de um grande teatro? Bom, é muito provável. Sempre que vem informações de políticos, seja da Rússia, seja de qualquer lugar, nós temos que sempre ter o pé atrás. Ontem eu noticiei e eu disse pra vocês sobre esta guerra civil na Rússia, que falei, tem que entender qual é o real objetivo, os anseios ali do Prigozim, o líder do grupo Wagner, que estaria fazendo esta revolta e que prometeu, ali em suas palavras, ter um novo presidente na Rússia. Bom, esta revolta acabou ontem mesmo, durante a noite, essa revolta. Por quê? Um suposto acordo foi feito com o intermédio do Lukashenko, o ditador da Bielorrússia. O mundo inteiro se voltou pra aquela rebelião e todo mundo acompanhando. Aí, muitas pessoas que não gostam do grupo Wagner, né? Esse grupo aí de mercenários russos, começou a apoiá-los porque poderia depor o Putin e tal. E, de repente, a rebelião acabou, foi anunciado o seu fim. Um acordo teria sido realizado, o Prigozim, o líder do grupo de mercenários, foi para a Bielorrússia, só que, talvez, isto foi uma grande tática de guerra. E o grupo está muito perto de Kiev, na Ucrânia, a capital ucraniana. Seria esta, então, uma falsa flag russa para distrair o mundo e achar que eles estão afundando numa grande crise, estão divididos, que o Putin vai cair e agora eles vão dar o bote final? Eis a questão. Eu quero atualizar todos vocês aqui. Se for, olha, vai ser uma grande jogada de mestre neste xadrez de guerra. Deu like, se inscreve no canal, ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Pessoal do Facebook, muito obrigado aí, né? Nossos vídeos estão indo muito bem, graças a Deus. Eu peço a você que compartilhe esse vídeo. Se você não segue a página ainda aí, clica para seguir nossa página Questões no Face, tá? E, gente, o meu Instagram é arroba Renato GBBR. Como eu prometi para vocês, tenho postado lá bastante conteúdo da nossa viagem, tá? Então, ali em fotos, você pode ver a nossa movimentação, o que fizemos, onde estivemos. É bem legal. Hoje eu vou fazer mais postagens lá. Pessoal, vamos lá. O que que acontece? Vou dar um zoom aqui. Olha só. Vamos abrir essa matéria do antagonista? Porque essas são as notícias oficiais. Eu sempre falo uma coisa para vocês, eu chamo a atenção, né? Existe a verdade e existe a informação que é dada ao público e vai através da internet, né? Através hoje, né? Através do meio de comunicação, da internet, através dos próprios TVs, rádios, etc. Então, a imprensa é utilizada, muitas vezes manipulada, quando não está junto, né? Mas, nesse caso aqui, manipulada, para levar as informações que eles querem, uma história para encobrir o que realmente está acontecendo. E aqui, nesse caso, talvez foi o que aconteceu. Por que eu digo isso? Porque a coisa acabou muito rápido, né? Olha só aqui, ó. Após acordo, Prigozim se mudará para Belaros. Então, Lukashenko teceu esse acordo e aí ele vai mudar agora para Belaros. Vai ficar ali, é, retirado, né? Vamos dizer assim, ó. Então, o chefe do grupo paramilitar Wagner, o Prigozim, se mudará para Belaros, após acordo negociado pelo ditador Lukashenko para encerrar a rebelião armada dos mercenários contra a liderança militar da Rússia. De acordo com o governo russo, o processo criminal aberto contra ele será encerrado. Então, ou seja, não vai dar nada para ele. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou, nesse sábado, que Lukashenko se ofereceu para mediar o acordo para, é, é, por conhecer o Prigozim há 20 anos. O líder mercenário e seus combatentes desocuparam o quartel-general militar da cidade de Rostov, é, no sul da Rússia. Bom, o grupo, o chefe do grupo, aceitou suspender as movimentações da rebelião. É, veja só, gente. Então, essas são as notícias oficiais. Agora, vamos lá. O Rafael Fontana, tem um abraço. E muitas pessoas estão compartilhando lá no Twitter. Isso aqui, ó. O que o mapa nos mostra? O grupo Wagner saiu do leste da Ucrânia, entrou na Rússia, né, entrou na Rússia, pelo sul do país, e começou a subir para Moscou, com a retórica do motim, da guerra civil. Depois, virou a oeste para Belarus, Bielorrússia, e agora está a pouco mais de 100 quilômetros de Kiev, aguardando a confirmação do cheque, do cheque mate. Então, veja, olha como eles estavam longe, estavam aqui. Aí, criou-se toda a narrativa do golpe, né, da guerra civil, vai depor o Putin, né, vai acontecer. Eles subiram, 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 veio aqui, blá, blá, blá. De repente, acordo feito, está aqui, ó. Atravessaram para a Bielorrússia, eles estão agora aqui, né, e Kiev está aqui, ó. Então, veja, olha como eles estavam longe da capital. Agora, eles estão aqui, bem pertinho da capital ucraniana. Gente, né, esse mapa aqui, como diz o Rafael, está circulando nos próprios canais russos de Telegram, onde tem muita informação. Aqui, você pode ver, né, o pessoal de fora também compartilhando, ó. Putin é um mestre absoluto do xadrez 5D. Isso aqui eu não concordo, né, esses negócios, né. O povo já começa a colocar mística nos políticos. Não, porque tudo é um xadrez, aquela... É uma guerra. Ambos os lados estão traçando estratégias. Essa aqui pode ser uma estratégia no campo de batalha muito bem sucedida para a Rússia. Pronto. Só que aí já começam a endeusar e etc, né. Eu vou mostrar quem apoia Putin. Por isso que eu falo pra vocês, gente. Existem algumas situações nessa vida que a gente tem que abrir muito olho e tem que manter, se manter imparcial. O Brasil, nesse caso aqui, tinha que se manter neutro, né. Vamos lá, vamos acompanhando a situação e etc. Mas o Brasil partiu pra que lado? Pra esse lado aqui, russo, né. Eu vou te mostrar quem está apoiando o Putin aqui. E quando eu falo isso, eu não estou, né, apoiando o Joe Biden com o que vem fazendo. Nós estamos fazendo uma análise fria, sem emoção, racional, mostrando os políticos como levam o mundo ao caos, tá. Seja qual for a sua nacionalidade. Leva o povo aí a verdadeiramente se lascar, né. Essa é a realidade, ó. Os resultados do chamado golpe de Estado são, né, entre aspas, 24 de junho. Wagner Group estava a 200 quilômetros de Moscou. 25 de junho. Wagner Group fica a 100 quilômetros de Kiev. Então, é isso que está sendo compartilhado agora, né. De que eles estariam ali a 100 quilômetros de Kiev. E que pode acontecer uma coisa aí mais profunda nas próximas horas ou dias. Quem apoia, né, Vladimir Putin, China, esses Wagner Group, todos esses caras? O Nicolás Maduro, né. Maduro, ele apoia totalmente a Rússia nessa guerra, né. Faz as suas declarações. E a própria Venezuela só está da forma que está pelo apoio que recebeu da própria Rússia. Assim como, por exemplo, Cuba, etc. Né. E como recebeu do próprio Wagner Group, né. Bom, aí veja só. Não. Tudo isso é encenado. Quem está dizendo isso, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ex-analista da CIA afirma que Putin orquestrou o golpe de Wagner com Prigozim com Prigozim como uma bandeira falsa clássica para aumentar o recrutamento para o exército e fazer o Ocidente pensar que ele está enfraquecido. Uma ex-analista da CIA afirmou que Putin orquestrou o golpe com o chefe mercenário do grupo Wagner em uma bandeira falsa clássica, né. Diz ela. Foi uma entrevista à Fox News. Erkšaun, no sábado, né, disse O golpe foi encenado como uma forma do líder russo aumentar seu poder político e ele eventualmente ganhará impulso, mobilizará pessoal adicional e regenerizará, vai dar mais energia, a sua ofensiva na Ucrânia. As forças de Prigozim se mudaram de seus acampamentos na Ucrânia para a Rússia nesta sexta e assumiram o comando militar regional na cidade de Rostov. De repente o avanço foi cancelado no sábado e a mídia estatal russa disse que as tropas Wagner retornariam à Ucrânia enquanto Prigozim fugiria para a vizinha Bielorrússia. Então, novamente o que mudou nas últimas horas? De repente ele decidiu virar suas tropas e fez um acordo? Não. Isso tudo é encenado. Bem, gente, isso ficou na cara, né. Do nada o cara desiste e que... Ah, né, tá no meio de uma rebelião, de uma revolta. Não, ele falou que a Rússia ia ter um novo presidente, ia depor o Putin, não sei o que lá. De repente ele pegou simplesmente, não, vou parar, desisto, tem um acordo, agora vamos para a Bielorrússia. Está perto ali da Ucrânia agora, gente. Vocês entenderam? Então, essa pode ser realmente uma grande jogada de mestre nesta guerra toda. A Ucrânia, né, o próprio Zelensky, comando militar lá ucraniano, muitas pessoas estavam comemorando isso tudo que estava acontecendo. Aí, postou até foto comendo pipoca, né. O pau quebrando na Rússia, eles comendo pipoca, estão zoando. E agora a zoeira pode sair pela culatra, né. Porque agora, segundo o que já está rolando nesses canais russos, na internet, de informação, é que o grupo de mercenários, que é gigantesco, poderoso, está a 100 quilômetros de Kiev. Será que Kiev, o próximo alvo a ser tomado pela Rússia, e o grupo Wagner vai ser o linha de frente? Os mercenários irão na frente? Cenas do próximo capítulo, né. O sorriso, a zoeira antecipada, pode sair pela culatra. Vamos acompanhar tudo isso que está acontecendo. Durante essa semana, eu vou atualizando todos vocês. Hoje, tem mais um vídeo que eu quero contar algo muito interessante também para vocês, de Joe Biden, tá. Então, para você ver, nós analisamos aqui. Tem gente, né, que, desculpa falar, gente, mas tem gente que quer escolher um lado para torcer loucamente, né, assim. Com aquela emoção. Gente, as informações, elas são uma grande arma de guerra. E elas precisam levar as pessoas pela emoção para o lado que quem está soltando informação deseja. Então, aqui nós somos bombardeados por um lado, né, na Europa, lá na Rússia, por outro, né, os países. O que você tem que fazer é se manter são, analisar a situação friamente e poder falar livremente sobre o Putin. Poder falar livremente sobre o próprio Joe Biden, né, e seus esquemas, né, sem falar, ah, estou do lado do Putin, estou do lado do Biden. Não, eu disse para vocês já aqui uma coisa. Gente, quem vai dar jeito nesse mundo não vai ser política alguma. Vai ser Deus, tá. O mundo jaz no maligno e está caminhando de uma forma veloz ao precipício. E quem vai dar a solução final? Nosso Deus. Não espere de homens, tá certo? Lógico que homens bons serão levantados ainda, muita coisa para acontecer, Deus faz isso. Mas a solução final será nosso Deus. É isso que eu tenho para dizer para vocês, tá. Então, no vídeo mais tarde, quero falar sobre Joe Biden e como eles usaram algumas informações também aí para... Gente, com a questão do submarino, você vai ficar de boca aberta. Então, veja o vídeo de hoje à noite. Gente, compartilha esse vídeo, dê o like, se inscreva no canal, ative as notificações, gente. Isso ajuda demais. Pessoal do Facebook, peço a você aí que compartilhe e siga a página. E vai lá, dá uma passada no meu Instagram, arroba Renato GBBR, onde eu tenho postado lá o conteúdo da caravana em Israel, como eu prometi para vocês também, tá certo? Forte abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau.